Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E olha a sua cara de esconder jogo Você tem cara de experiente, sabia? Aqueles caras que passaram por muita coisa na vida Como assim? Sei E o pensativo, profundo Rosto meio trágico, sabe? Você vai fumar esse cara? Vou Eu não sou pensativo nem profundo Ah não E o rosto trágico? Cansaço Cansaço Eu acho que você está escondendo alguma coisa E você? Há quanto tempo é atriz? Tem algum filme seu que eu já vi? Acho que não A gente faz cinema experimental Quase ninguém vê Como assim experimental? Malfeito, pretencioso Igual a filme de estudante Bom, mas mesmo assim É uma forma de expressão artística Pelo menos a gente está filmando toda hora A gente tem que pegar alguém na rua Uma atriz é que está começando, sei lá Mas tem que ser desconhecida Tem que ser alguém que topa fazer Não deixa de ser uma expressão artística bem peculiar É, mas pelo menos eu vou filmar alguma coisa E ela vai ter que sumir por uns tempos Quanto tempo? Um ano ou dois, no máximo Dois? No máximo Meu, você acha que eu vou matar alguém? Isso daí é muito amador Agora, se tem imbecil aí Que paga para alguém filmar uma coisa dessa Azar o dele O foda é que mais uma vez A gente vai ter que fazer um filme ruim Que ninguém vai ver Mas pelo menos a gente vai estar filmando É, mas pelo menos a gente vai ter que fazer um filme ruim É, mas pelo menos a gente vai ter que fazer um filme ruim É, mas pelo menos a gente vai ter que fazer um filme ruim É, mas pelo menos a gente vai ter que fazer um filme ruim Obrigado.